Música O segredo A gente não está buscando um amador, está buscando aqui para brincar. Então, a gente não quer adversário fácil. Porque se ele acha que a gente está buscando... E em breve, daqui a quatro semanas, os melhores atletas do Brasil vão estar se enfrentando no palco. E vocês vão ver quem vai ser o número um. O que ele sabe? Ele trabalha com um homem que faz um minuto. Mas ele é bom. Eu acho que ele não é gostoso. Apenas não saiu. Olha isso quando você está fazendo. Isso você vai testar. Oroz. 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 Isso é sorra? Oroz. 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 E oroz. Como vai ser para a sua saúde? Para a saúde de todos. Para a saúde? Para a saúde de todos. Sára. Para a saúde? de todos, de todos, pra saúde de todos Ô Cris, ó Tá fazendo refeição pré-treino? Fazer refeição pré-treino aqui, né Ruth? A gente já tá próximo não tem tempo, mas já tá mais próximo, né? Então o Matt, ele reduziu um pouco as quantidades né, da comida e eu tenho atualização agora amanhã também, geralmente é toda segunda, né? E agora ele pediu duas vezes na semana justamente pra ver como que tá a resposta física e essa refeição era pra ser basicamente cor, né? Ele fala que é cor, que é o creme de arroz, né? Nos Estados Unidos é o creme de arroz, né? Aqui a gente poderia usar o flocão só que eu prefiro a gente, até com por isso que o Ruth é muito importante, tá do nosso do meu lado, porque a gente se comunica bastante e a gente prefere comer alimentos nessa fase mais sólidos pra segurar mais o creme de arroz é bacana numa fase de off-season até mesmo quando você tá comendo mais pra facilitar a digestão mas como hoje, nesse caso, a gente tá priorizando justamente os alimentos mais sólidos eu vou colocar o arroz normal então eu coloco coisa de 70 gramas de arroz pra uma bolacha de paja de arroz com 20 gramas de paja de amendoim você sente o seu corpo agora nessa reta final responder mais rápido a cada semana, em poucos dias como que tá sendo essa força? se você tiver a forma no tela motivado a ser bolcha vai tomar a bolha de disciplina o que você acha que você mais trabalhou e respondeu o seu shape nesse período aqui no Brasil? qual a força vai a forma luce atsvec não, menial da paja eu trabalho no nosso em todos os ministros ele acha que como um todo ele consegue um progresso ele coloca o músculo de uma maneira geral, global no corpo todo e nessa reta final agora que você vai fazer a sua estreia aqui o que você tá sentindo mais dificuldade? se é alimentação a continuar o ritmo do treinamento ou a questão do dia a dia o 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 dia a dia a ele gosta muito de steper tá ligado? não é escada aquele aparelho antigo tá ligado? sei, sei você tem aqui? não ele falou que não encontra não você tem um Slomalser você tem um Slomalser Tique Iravall fazendo isso aqui dá, dá, dá e a dia o lugar de várias vezes ao dia ele faz cardio duas vezes ao dia passar por minuto para quarenta minutos e as evoluções que você teve nesse período daqui desde que você se mudou para perto da academia você sentiu que teve mais tempo para influir no trabalho com Matiense no trabalho que estamos a fazer na academia também o que você sentiu em termos de evolução no físico? ah cara, acho que acho que acho que isso ai a gente precisa nem falar tanto porque foi grande né até mesmo o pessoal que acompanhou tá acompanhando tá vendo então foi algo que me ajudou bastante justamente vim pra cá tá tá próximo da academia essa questão do estresse e tudo mais facilita e assim a gente trabalha em dobro quando a gente tem os recursos que tem as pessoas que estão realmente do nosso lado a gente faz questão de trabalhar em dobro é acreditado mesmo quando a gente não tem as condições a gente trabalha pra quando a gente tiver trabalhar em dobro em triplo e assim vai então melhorou bastante assim essa questão do tipo de mudar pra cá toda a estrutura você, a lift e... mas nós sabemos que temos uma missão muito difícil a gente não toca muito no assunto porque o nosso foco é realmente preocuparmos com nós mesmos mas eu vou colocar o Cris nessa posição agora é algo que eu nunca faço como você se sente e ter esse embate com o Guido Vito nosso parceiro de time somos amigos adoramos o Guido Vito mas nós queremos vencer mas isso é algo que eu guardo pra mim mesmo não fico cutucando o Cris nem nada porque a gente tem que se preocupar com nós mesmos mas eu quero saber o que que passa pela cabeça do Cris como você acha nesse embate com o Guido Vito? o que eu acho acho que tem que ser assim como você falou, Rudi a gente não tá buscando um amador a gente tá buscando aqui pra brincar então a gente tá pensando nos profissionais nos atletas que já estão na liga profissional competindo a gente tem que se basear nesse meio e o Guido Vito veio justamente pra puxar mais ainda a gente não quer adversário fácil não adianta ele empurrar bêbado na décida e falar que você ganhou então o Guido Vito veio aí pra realmente motivar mais ainda dar mais aquela aquela gana aquela ambição né que a gente tem então a ambição dobra e serve pra ele também porque se ele acha que a gente tá moscando né é bom que ele trampe a gente tem que ter confiança vem aí brá não mas é verdade não é 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 116kg agora 116kg agora 119kg quantas refeições já quantos quantos alimentos você já fez na semana eu fiz jaios ovo de manhã um pouco um pouco de aveia a 2x 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 e agora eu comi e tenho aqui não eu não tenho muito mas não qual foi o maior peso que você chegou aqui no Brasil já vai e vamos lá não 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 estou magro estou não 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 quando você te vendo disse você pesa muito mais Tô na condição hoje, eu tô tentando lapidar, né? Muito cardio, muito qualidade. É, eu oscilo, pego meses off, uns dois, três meses, dry. Para o mês, você tem que sair onde estará essa viícara, tá pra tomar um sushi. É a minha forma de evolução, é a minha forma de evoluir. Agora você tá tudo bem. Obrigado, obrigado. E até a tiquita que já contribuiu você pra mandar? Sim. Esse óculos é igual do... É um segredo, é um segredo. Qual foi o maior peso que você chegou a ter aqui no Brasil? No Brasil, qual é o máximo do investimento, eu tive a... 126kg. Nossa, eu tenho 26kg. Um cara que não é alto, né? Então é muito massa. Na tachaca, eu deixo, provavelmente, 115kg. 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 Em jejum, 115kg. 116kg. Isso significa que eu pego... Pelo menos 11kg. Você pretende estar... Perder uns 11kg aí. Mais uns 11kg? Não. Quando ele for competir, provavelmente, com 110kg. 110kg. A altura dele é muito bom. Interessante. A altura dele é muito bom. No ano passado, quando eu competi a última vez, eu estava com 105kg no pau. 5kg. Nós tínhamos sempre esse tempo, porque eu fui para o fórmula. Mas agora ele está conseguindo ganhar o físico muito mais rápido do que no ano passado. Aqui é um novo shot. Pré-treino do Vasco Lord. Brindar. Muito bom. O que tem aqui, cara? Caramba, mano. É forte, cara. O que o povo desvistou, né? O que é isso? Eu ressuscitei, mano? Eu ressuscitei. Já? Do nada. O que é isso? Você põe na boca o nosso... Então, o bagulho é bom. Bom, aí você tem que chocar, essa é a maior propaganda que a gente podia fazer, irmão. Você é de choque muito pra ele. É, eu morrei, eu morrei. A CIDADE NO BRASIL Você tem que ver, tá? Tá circulando aí no motel ainda? Você tem a minha, minha, minha... Como chama? Com a coleta? Com a coleta? Com a coleta ele tá com os outros. Boa! Bora, que vitória! Vamos lá! Vamos lá! Raiva nessa porra! Raiva nessa porra! Nós sabemos vencer! Oito! Só sabemos vencer! Raiva nessa porra! Temos uma missão! Raiva nessa porra! Tudo ou nada! Tudo ou nada! Tudo ou nada! Vai em cima! Bora! Vai! 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 1, 2, 3, 2, ok. Eu faço uma equilíbete. Um, dois, três, quatro, cinco, doze, isso. Bem feito. Bem feito se fosse uma coisa por aqui. Eu sou um líder de passagem para a Ostra. Eu sou um líder de passagem para ver ele lá no campeonato. Isso é interessante, não é? Eu sou do segundo dia. Campeonato é de sábado, domingo. Ah, legal, legal. Agora mesmo? Ah, lógico. Você acha que eu não deixo isso? Sabe, cara? Não, pode ser o que quiser. Não é isso, cara. Eu já falei. Esse cara, ele tem que ninguém tem. Não dá isso, cara. Ele tira a boca, não faz ele. Pode. Não dá, não tem . Ah! Ah, não dá. e a disciplina? E o que é? Entrou aqui como é? Entrou aqui como é que o Charles de Bronx diz? Entrou aqui é tempo ruim o tempo inteiro porra! Vambora! A vida inteira! Leão anda com leão! Vambora! Vai! Bora! Isso porra! Gostei dessa última! No limite! A energia do Chris já foi para o saco! O mindset agora é eu realmente não ter dó deles, querer o máximo, arrancar o máximo. Ele chegou no limite, vamos trabalhar mais volume, mais técnica, mas ir buscar intensidade de outra forma. O Chris sabe que está ligado que aqui tem que estar no limite da morte para querer buscar o melhor resultado. E é o que a gente vai fazer até o fim. O nosso máximo, os nossos 110% vai ser dado. É assim ou não é, Chris? Se falar mais nada, o Rudi já falou tudo. Se tiver que derramar no pau de sangue, assim sei lá. E aí? 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 O que é isso? O que é isso? Bora mais! Vai bater fácil! Tá grandinho, ó! Tá grandinho, ó! É! Tá bom! Tá bonitinho aqui! Quero ver, ó! O que você espera aí de Campinas? O que vamos fazer em Campinas? Fala aí! O que você já visualizou? O que a gente vai fazer? Tempo ruim? Tempo inteiro! Hahahaha! Cris tá à resenha! Mas galera, só queremos agradecer de verdade Todo o apoio Esse menino aqui é um menino de ouro, merece A gente tá fazendo um trabalho duro Realmente, e tô empolgado Porque o Cris tá vivendo um momento muito bom Onde Realmente tá muitas pessoas com muitas boas energias em volta dele E a gente quer o gol pra ganhar Mas Cris, fala aí como você se senta aí E deixa mensagem Pra todo mundo que apoia o seu trabalho, né? É isso, né, rapaziada A gente tá com uma energia muito positiva aí A expectativa é muito grande O Rudi é um profissional excelente A gente trabalha com seriedade Quando... Quando... Quando todo mundo trabalha Com seriedade e profissionalismo As coisas vão, e aí o Rudi tem uma situação muito grande E a equipe que tá por trás É muito forte Então a gente tem que Fazer por onde Honrar todos os brasileiros Toda a equipe E eu só tenho que agradecer aí A expectativa é grande A gente tá vindo pra... Pra realmente... É... Levar o título A gente não tá pra brincadeira Isso aqui não é uma brincadeira Isso aqui é uma profissão Uma realidade nossa Amigo do Rudi É um momento... Único que a gente tá vivendo A gente tá subindo na vida De grau sem pisar em ninguém E vamos continuar assim rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um treino muito intenso É... Fico um pouco mais... É... Desgastante É... Encontro mais próximo do campeonato Mas faz parte Então eu vou agradecer ao Rudi aí Integral Médica Darkness Tamo junto aí rapaziada Meu mano Vamo pra cima Obrigado e Frutaleço e o Braguinha Que vai documentar Essa finalização Até o campeonato Surucaba e Campinas Esperemos ver todo mundo em Surucaba E em Campinas Pra dar o suporte Bora É fisiculturismo E tamo junto nessa Vitaly Treino Pesadíssimo É... Manda um recado pro pessoal de casa Que tá na expectativa de ver você no palco Dando o seu melhor Dê Música Pesadíssimo 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 E em breve Daqui a 4 semanas Os melhores atletas do Brasil Vão estar se enfrentando no palco E Vui De quem está o número adinho Vocês vão ver quem vai ser o número 1 Ó Pera aí Pera aí Eu escutei Eu estou entendendo o russo Você dá um chute no traseiro do Cris Cris, ficou um recado aí Galera, acompanha essa saga, tá muito interessante Cris, muito respeito a você